A coordenação de seleção e treinamento, criada em 71, foi o órgão que deu origem ao Cefor. E ela era responsável tanto pelos concursos, a parte da seleção, quanto a parte de treinamento. Os servidores eram os fiscais, trabalhavam até na elaboração de provas. Em 97 é que se dá, finalmente, a transformação de coordenação de seleção e treinamento para a Cefor, Centro de Formação e Treinamento e Aperfeiçoamento de Servidores da Casa. Ainda lá no anexo 1, no 16º andar, 17º, tinha uma sala no 23º também, e um auditório, mas um auditório muito apertado, no final do corredor. Quando tinha muita aula no Cefor, até o pessoal dos elevadores reclamava. Vinha um monte de aluno para cá e no Cefor, aí às vezes atrasava para a aula porque ficou esperando o elevador e tal. Sempre houve uma preocupação com a educação continuada do servidor efetivo, do CNE, do secretariado parlamentar. E essa capacitação contínua é que vai refletir no melhor trabalho do parlamento. E a gente conseguiu, então, se organizar dessa forma para focar nas especificidades de cada área, naquilo que elas precisavam se capacitar. E, mais para frente, então, surgiu a possibilidade metodológica da educação à distância, em 2001, 2002, onde a gente adquiriu uma plataforma e começamos, então, a oferecer cursos com essa flexibilidade de tempo, de espaço, de ritmo. Expandiu não só ofertando cursos para servidores da casa, mas também para a sociedade. Em 2004, por exemplo, nós tivemos, pela primeira vez, a realização de uma edição do Parlamento Jovem Brasileiro. E esse pessoal, então, é dos 14 até os 18 anos e tem que estar cursando o segundo grau. E ele é um programa robusto, assim, de muita ênfase na simulação, na vinda dessas estudantes aqui para Brasília. E eles fazem as discussões das ideias, né, das propostas de lei que eles trazem. A pós-graduação surgiu, em 2005, dada a necessidade de formação de pessoas com habilidade para pensar o legislativo de uma forma mais sistemática, metodológica. O que se percebia à época é que a competência para desenvolver os nossos servidores estava dentro da própria instituição. Então, os cursos começaram a aumentar, tanto em quantidade como diversidade. E a demanda já não se comportava no espaço que existia no anexo 1. Esse prédio foi inaugurado em 2007 e eu acho que também tem uma concepção pedagógica. O servidor que vem para um processo de capacitação, ele desliga um pouco a mente dele do trabalho. E ele entra numa escola. Então, a nossa cabeça começa a se preparar para um processo de aprendizagem. Em 2009, 2010, depois de 10 anos de caminhada, a gente participou de um concurso chamado e-learning Brasil. Por dois anos consecutivos, a equipe foi premiada. Por conta de várias questões inovadoras, uma delas, inclusive, foi a acessibilidade. E até hoje é uma grande preocupação nossa tornar os nossos cursos cada vez mais acessíveis. Em 2012, veio então a visão de um voo mais alto, que foi a visão do mestrado, do estricto senso. Ele é avaliado a cada quatro anos pela CAPES. Todo curso, quando é credenciado, recebe o nível 3. Já no primeiro ciclo, nós ascendemos do 3 ao 4. E agora, ascendemos ao nível 5, que para programas com mestrado é a nota máxima. Em 2021, a gente recebeu aqui o portal Plenarinho, que ele ficava lá na SECOL. Tem vários vereadores que saíram daqui. Tem dois estudantes que foram para a Harvard, depois do Parlamento Jovem Brasileiro. E, de vez em quando, a gente recebe aqui alguns servidores de casas legislativas, né? Que se inspiraram no nosso trabalho e foram trabalhar nas casas legislativas da sua cidade. E eu tenho certeza do retorno que a gente tem quando investe em educação. Seja no nível pessoal, ou no nível institucional, e até em nível de país. Quando nós oferecemos aqui nossos cursos para os servidores da casa, dando condições para que eles desenvolvam as suas competências, e com isso consigam obter melhores resultados nas suas atividades, quer no suporte à atividade legislativa ou administrativa, isso tudo contribui para a manutenção da segurança e da confiabilidade na realização dessas atividades. Quando nós oferecemos aqui também cursos e atividades para a sociedade, em especial para estudantes e professores, nós também estamos contribuindo para essa disseminação da consciência cidadã, que é importante para o exercício da cidadania e da democracia. Então eu vejo o Cefor, no futuro, se consolidando como um espaço para o fortalecimento da democracia por meio da educação. Legenda Adriana Zanotto